Agora o meu recado é pra você que é produtor e quer dar um upgrade na saúde e no desempenho dos seus animais. Você precisa conhecer a linha Concentrado Soitemp da Rações Ventania. Com uma fórmula exclusiva, a linha Soitemp é projetada para garantir que os seus animais estejam no auge da saúde e da vitalidade. Com um aditivo tamponante, eles equilibram o pH garantindo uma digestão tranquila e eficiente. E adivinha, ainda tem biotina que fortalece a pele, casco e pelagem, deixando-os impecáveis. E não para por aí, hein? Este Concentrado Incrível ainda conta com um superpoder. Um adsorvente de micotoxinas, protegendo seus animais de qualquer substância nociva. E o cromo orgânico, junto com outros aditivos, garante resistência e saúde robusta, mesmo diante dos desafios ambientais mais severos. Mas o diferencial impressionante está na soja protegida com tecnologia Bypass. Uma tecnologia revolucionária que aumenta a proteína disponível, promovendo um crescimento saudável e eficiente como nunca. Com a linha Concentrado Soitemp, você não apenas cuida da saúde dos seus animais, mas também otimiza custos e simplifica o manejo alimentar. É qualidade que você confia! Rações Ventania, sempre um passo à frente!